E na tribuna do Senado, nesta sexta-feira, o vice-presidente da Casa, o senador Jorge Viana, cobrou do governo federal a gestão do abrigo para imigrantes instalado em Rio Branco. O Estado já anunciou que não tem mais condições de manter o espaço. O local acolhe centenas de estrangeiros que entram no país pelas fronteiras do Acre com a Bolívia e o Peru. Ao justificar a medida na tribuna, o vice-presidente do Senado disse que o Estado não pode continuar assumindo responsabilidade estranha às suas competências. Salientou que questões de imigração em massa são de responsabilidade da União e mesmo de organismos da Organização das Nações Unidas à ONU. Depois dirigiu o apelo direto ao presidente Dilma Rousseff para que cuide do problema e anunciou ainda que fará contato com ministros cujas pastas se relacionam com o tema para repassar documento em que o Estado formaliza a entrega do abrigo. Viana disse que o Itamaraty, o Ministério da Justiça e a Casa Civil precisam tirar das costas do governo do Acre a responsabilidade sobre o tema tão grave e que o Acre chegou no limite. O Acre já gastou mais de 10 milhões, dinheiro que não tinha e que faz falta em outras áreas, para cumprir algo que não tem nada a ver com a responsabilidade do governo do Acre. E o governador Tião Viana está devolvendo para o governo federal a gestão, passando para o governo federal a gestão do abrigo. Já são mais de 35 mil que passaram pelo Acre e nós não podemos ficar de braços cruzados diante desse problema. Acho que toda a bancada federal tem que se unir, temos que estar junto com o governo do Estado e resolver esse problema. Legenda Adriana Zanotto